E aí, humanos, beleza? Aqui é o Patof, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Estamos hoje aqui com mais uma partida de Rumble do Rocket League. Por enquanto estamos só aquecendo, né? Na verdade, está faltando gente aqui. Vou pegar um turbete aqui. Não, foi. Muito bem. Está passando uma ambulância, uma polícia na rua. Credo, dá medo, né? Quando a gente está no seu assinamento. Mas, enfim, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Rocket League. Queria agradecer pelo apoio de vocês com o Rocket League nesses últimos dias. Como vocês sabem, estou fora do país. Estou aqui para capturar um conteúdo exclusivo de dois jogos. Aliás, muito foda para vocês. Eu vou poder postar bem antes do lançamento. Vou poder mostrar tudo dos jogos. Então, foi por isso que eu vim para cá. E aí, estou daqui gravando e jogando com os gringos aí, né? Todo mundo com o mesmo pinga. Olha aí, coisa bonita. Ah, pode ter começado essa partida. Começou. Vamos embora, então. Como eu já... Opa, não. Aqui eu não vou ser ocupada nessa bola, não. Eu vou na segunda aqui, ó. Nossa Senhora, mas já, filho... Pensei que eu ia abrir esse placar, cuzão. Eu pensei que ia abrir. Eu juro que eu pensei que eu ia abrir. Vamos teleportar com... Eita porra. Eita porra, bola está mega descontrolada. Calma. Aqui, ó. Aqui, ó. Eu vou me teleportar com alguém. Errei o chute. Ah, caralho. Eu pensei que eu ia conseguir, velho. Me ferrou. Puta vida, spawna, filho. Spawna, filho. Tá, spawnei. Beleza. Estou pegando uns turbestos aqui. Bola lá no ar. Espera aí. Vamos esperar um ângulo bacana aqui, ó. Não, não, não. Eu quero um ângulo bacana pra mim, assim, ó. Tipo aqui, assim, ó. Ah, alguém pegou antes de eu conseguir. Meu Deus. E o cara do tornado me levou longe. Bola queicou. Passou por todo mundo. Está indo na direção. Recua. A bola bate na parede. A bola vem ficar lá pra um erro de campo. Hum, agora é um problema. O cara está com espinhos. Eu dei o toque. Eu dei o toque e tirou a bola do maluco. Consegui entrar pra Toffles. Bola disputada ali no meio. Hum, cacete. Eu pensei que eu ia conseguir essa aqui. Ah, não consegui, mano. O cara me grudou. Filha da puta. Devei a bola até o campo deles e ele me ferrou lá. Vamos lá. Estou com um turbenho. Gastei o turbo porque eu pensei que ia conseguir pegar aquele... Play! Tirei. Vamos aí. Nossa senhora. Olha essa bola. Bom, eu estou com o desentupidor. O desentupidor é bom pra cacete. Nossa, que perigo, maluco. Cicou em cima. Nossa, já passou muito tempo de jogo, velho. A partida quando é boa assim, passa rápido, né? Boa que camus é agora. Espera aí. Espera aí que eu já sei como é que eu vou fazer isso aqui, ó. Não, 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 não. Vem pra cá, vem pra cá, bolinha. Mandei na trave, maluco. Quase consegui fazer esse puxão, hein. Deixa eu fazer isso aqui, ó. Vamos lá. Recuperar os terbats. Tá! A gente me abriu pela cara. Nossa, eu quase puxei. Eu mandei... Deixa eu ver como aconteceu. Aí, o Smart Dog pegou dali do meio. Ô, Lulu. Ah, socão. Socão é muito bala, né, velho? Socão, socão. Se você tiver um pouquinho de paciência, você não erra, não. Vambora, então. Aqui, essa bola aqui, eu tenho que ruxar ela, né? E eu ganhei. Ruxei e ganhei, mas foda-se. Ah, o cara pegou, velho. Sério, eu errei. Eu errei a milha ali por um, por um tristinho. Ô, olé! Olha pro gol! Tá! Gol de gancho, maluco. Que coisa bonita, já. Mas olha isso. Eu dei o primeiro olé, posicionei e congelaram. Eu só... Tem um tapa na bola da ver com o cara ali, tá grudado. Não, também. Foi linda, foi linda demais. 2x0. Que delícia. Com esse cenário básico. Com esse cenário básico, é uma delicinha de jogar. Chega dele pra cima. Vamos ver o que vai acontecer nessa bola. Beleza, ela foi pro campo dos caras. A gente vai pegar a turba aqui pela direita. A bola está pelo alto, pela paredzinha. Agora vai. E aqui, ó. Ai, caralho. Essas são aquelas bolas que eu peço. Mas não, 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 não continuou. Tirei o controle do brother que podia chegar na bola ali. Aê! Boa, garoto. O socão agora foi bom. Ele só encostou na bola e levou. Ih, rapaz. Olha o ganchão. Pera aí. E agora, tirei. Uh, e esse save aí, hein? Ai, mas garoto, a bando tá terrível. O time tirou, vambora. Pera, ela vai que cai. Vai fazer aqui, ó. Ah, caraca. Não deu, maluco. Não deu, maluco. Pede o controle aí, bobão. Ih, eles chegaram, rapaz. Chegaram e bateram bem na bola ali. Olha, eu errei. Nessa aqui eu perdi o controle mesmo. Hum, consegui dar uma boa batida. Mas foi muito forte. Foi muito forte. Deixa eu me reposicionar aqui, então. Ih, ó. O cara grudou. Grudou. Grudou, mas do meu time não. Pera aí, vambora. A bola voltou pro meu campo aqui, rapaz. Vamos tirar o controle desse bobão aqui. Ah, mas eu tirou o controle do cara que jogou em cima de mim, filha da puta. Olha a bola. Tá lá no campo dos caras de novo. Mas esse modo de itens é muito bizarrão, né, velho? Pera, posicionou. Jogou na parede. É agora a hora de brilhar para a Toffes. Não, não deu, não. Calma, 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 calma. Respira de boa, de boa. De boa. O ganchinho é maneiro. Vamos aqui, ó. Torei. Tirei. Vamos continuar. Não, 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 não. Ah, não deu, velho. Caraca, eu tirei uma fina, mano. Ai, deixa eu ver no replay onde é que eu tava nesse lance aí. Olha. Mano, mas é um pouquinho a menos que eu avanço e eu pego essa bola. Deve ser uma defesa, assim, daquelas de enxoco de orgulho. Mas vambora. Preparou, foi, saiu. Deixa os caras na frente. Eu não quero ruxar nessa bola, não. Ganhamos. Eu quero só finalizar aqui, ó. Ai, errei. Puta, que paninho. Ia ser muito linda, mas meu amigo terminou. Contou com uma assistência. Nossa, mas ia ser linda demais, né, velho. Olha. Ai, velho. Se eu tivesse continuado na linha reta que eu tava, eu fui fazer aquela ajeitadinha ali. Eu vacilei. Mas tá bom também, tá bom. 3x1 com assistência. Eu fiz gol, fiz assistência. O bagulho foi lindo. Essa aqui eu tenho que ruxar, né. Essa aqui não tem muita opção, não. Beleza. Até teria opção. Vambora por aqui. Deixa eu recuar. Antes que os caras façam esse gol na Craig Gates. Nick Gates. O time pegou os turbetes que estavam no caminho e levaram pro gol. Essa aqui é a minha. Essa é a minha. Essa é a minha, garoto. Desce, eu não perco não. Sai daqui, rapaz. Ah, cara do gancho. Peraí, posicionei de novo. Porra, o amiguinho... O gol era meu, velho. O cara aqui tão guloso pra roubar o gol. Arranca o gol do parceiro. Olha, olha que merda. E era pra eu ter feito gol. Puta, é brincadeira, né, mano. Na moral. Na moral, meu. Pega leve aí no roubo. Eu tô quase passando o cara com... Com gol a menos, né. Então dá pra ver aí que o maluquinho tacou. Mas ali, desesperados. Desesperados. Cadê o teamwork, né, galera? Vamos pensar na vitória, galerê. Aqui, ó. Ah, errei essa aqui. Sério? Ai, como é triste. Beleza, pegando esse turbo. Ai, caraca. Joguei a bola muito torta. Belo soco. Era desse que a gente tava precisando. Peraí, essa bola que ela vai ser ajeitada. Alguém vai ajeitar ela. Alguém vai jogar ela aqui pro meio. Meu Deus, meu Deus. Por um segundinho. Será que vai dar pra ganhar, hein? Vamos sair derrubando todo mundo aqui agora? Ah, acabou, jovens. Acabou e foi suavão, ó. Terminando por aqui mais esse vídeo. Espero que tenham gostado. Muito obrigado pelo apoio de vocês. Tá dando Rock's League conforme vocês mesmos pediram, né? E eu tô gostando muito porque o jogo tá muito legal mesmo. Foi MVP? Foi MVP. Olha aí, quem diria? Mano, tamo junto. Beijo na sua mudinha. É nóis da próxima. Valeu. Tchau.